Olá gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Maria Limacária Lainen, uma brasileira na Finlândia. E o vídeo de hoje, gente, é para poder fazer um tour pelo nosso Airbnb em Dubrovnik, na Croácia. Vamos lá? E esta, gente, é a vista do nosso Airbnb aqui na Croácia. Música Oi gente, tudo bem? Aqui é a parte fora do nosso Airbnb, são vários quartos de Airbnb com o mesmo dono. Aí tem mais um aqui desse lado e o nosso é este aqui. Então, gente, aqui é a entrada, ele é bem pequenininho, mas é maravilhoso. Então, entra por aqui. Aí aqui, depois que sai da porta aqui, já tem uma cozinha bem pequenininha. Música Música Então, gente, a cozinha tem tudo que a gente precisa. Vou começar aqui pelo armário. Abrindo aqui, você tem todos os utensílios que a gente precisa para duas pessoas. Esse Airbnb é apenas para duas pessoas. Aqui tem a coifa, tem o micro-ondas. Aí aqui nesse outro armário tem as panelas que a gente, né, precisa. Aí aqui tem a pia. Tem esse trenzinho aqui que eu acho que é para lavar a verdura, né? Já lavei toda a louça, a gente tomou o café da manhã já, já cozinhamos. Limbei tudo aqui. Aqui são os itens que a gente comprou de café para tomar café da manhã. A gente comprou pão, banana, maçã. Compramos manteiga, leite de amêndoas para eu tomar como láter, ovos, suco de laranja e queijo. Aí vem aqui o fogãozinho, cook top, ótimo, perfeito. Aí aqui tem a parte da lixeira. Aí o pano de prato. Aí aqui tem máquina de lavar roupa, a gente vai lavar. Aí aqui tem outros utensílios, a chaleira, a azeite, açúcar, sal, pimenta. Aí eu achei isso aqui bem bonito. Aí aqui embaixo tem dois. A tábua de cortar, né? Aí aqui é onde ficam os talheres. Coloquei de volta tudo organizadinho. Aí vieram com alguns cafés, a gente comprou mais, né? Mas já vieram com alguns. E vem um chazinho. Aí vem o frigobar. E é isso, a cozinha. Então, saindo da cozinhazinha, já vem aqui o quarto barra sala. Cama bem grande. Ela pode ser de solteiro também. Então, pelo que eu te disse, você pode empurrar pra dentro e tirar um dos colchões. Aí aqui tem uma televisão. Então, a gente deu uma arrumadinha pra poder fazer o vídeo, claro, né? Que tava bagunçada. A gente chegou ontem. Aí aqui tem uma mesinha no canto pra gente tomar café da manhã, pra comer. Tudo arrumadinho, tudo fofo, gente. A nossa intenção era comer lá, com a vista para o mar. Porém, tá muito quente, gente. Gente, tá muito quente. 36, 37, 38 graus. Extremamente quente. Impossível comer lá ali fora, porque não tem sombra. E aqui vem um guarda-roupa, que tem um espelho grande. E aí a gente comodou todas as nossas coisas aqui, né? Tá um pouquinho bagunçada. Mas é isso. E aí vem também, ó, com a mesa de passar roupa e o ferro de passar roupa. E vem com esse negocinho aqui que você balançar, ó. Traz um cheirinho gotoso. E aí, indo aqui por fora, tem a varanda. E aí tem o marzão. Gente, olha, dá pra ver o mar. Uma vista de 180 graus do mar. Lá é a parte histórica, tá vendo ali, ó? Aquelas palácias, aquele negócio... Ai, tipo, de castelo, não. É a cidade amuralhada. Cinco minutinhos de ônibus ou quase 30 minutos andando a pé. A gente foi de ônibus, porque tá muito quente. E aí veio com um negócio pra pendurar as roupas. A gente vai usar, claro. E aqui, ó. É isso. Gente, pense numa cidade linda. Gente, por último, mas não menos importante, do lado aqui da entrada em frente à cozinha, temos o banheiro. Eu quase esqueci de mostrar. E aí, entrando aqui no banheiro, ele é pequenininho, mas tranquilo, assim, o espaço. Aí ali tem papel higiênico extra, meu negocinho de lavar o rosto. Coloquei cosméticos aqui na janela, porque não ia caber na pia. Aí tem mais toalhas aqui, tem umas toalhas aqui, tem roupa... É, cesto de roupa suja. Aí tem uns trensinho aqui pra eu poder pendurar a roupa lá fora. Aí aqui, espelhinho. Aí eu tiro no cabelo aqui. Com os cosméticos, mais cosméticos, uma pia pequenininha. Aí ele deu de... Amenity, algodãozinho com cotonete. Tem também sabonete líquido aqui. Tem ali um sabonete líquido, barra shampoo, barra tudo. Mais cosméticos. E aí... Ai, meu sabonete caiu, ó. E aí, o chuveiro é assim, ó. Tem tipo como se fosse uma pequenazinha banheira. Uma pequena banheira. E assim, gente, bem bonitinho, bem arrumadinho. Muito fofo. Tá? Então, gente, esse foi o tour. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de compartilharem, deixarem o seu like. E obrigada por assistirem. Tchau!